Amados irmãos e irmãs, inscritos neste canal abençoado, convido a cada um de vocês para um momento sagrado de oração. Vamos juntos elevar nossos corações e mentes a Jesus, pedindo sua poderosa cura e conforto para todos aqueles que estão enfrentando enfermidades e dores. Querido Jesus, nosso grande médico e fonte de toda cura, diante de Ti nos prostramos com fé e esperança. Conhecemos o Teu poder de curar e aliviar todas as formas de sofrimento. Hoje, clamamos por Tua misericórdia e graça sobre todos aqueles que estão doentes, seja em corpo, mente ou espírito. Toca cada pessoa com a Tua mão curadora, trazendo alívio, restauração e renovação. Que Tua compaixão envolva cada coração aflito, trazendo paz e conforto em meio à dor. Dá-nos a força para confiar em Teus planos e a fé para acreditar em Tua promessa de cura. Em cada situação, que possamos ver a Tua mão trabalhando para o nosso bem, trazendo saúde e esperança renovada. Ao terminarmos esta oração, levemos conosco a certeza do amor e poder curativo de Jesus. Que esta fé nos inspire a olhar para o futuro com otimismo e esperança, sabendo que, em Cristo, encontramos não apenas cura, mas também conforto e paz. Que a Sua graça seja nossa força e guia, hoje e sempre. Amém.